Então vamos para o próximo chamado da hora zero e eu tenho que falar com a mulher lá nas cidades Eu posso ah não desportar lá o nesse tem que pegar o TP mesmo Era melhor eu já ir aplicando todas eles né para não ficar tem que vir na cidade conversar com mais indivíduos Se eu colocar essa carta e mais essa daqui a ver gente desculpa eu estava pensando em um deck que acabei não reparando que você já estava aqui tinha chegado alguma coisa assim né Mano do duelo das cartas com regras especiais Eu não meio que não juntar mas se não é a mesma coisa que jogar cartas parece igual ao grande torneio do rei nos chamados a sair lá dos sete Parece coisa minha aqui Tá a gente não vai usar nosso deck Ok Ah tudo bem E aí tá tá mexendo e retendido e se a gente perder a te ver com péssimas que atingem a diferença você pode passar chamados da hora zero em qualquer cidade e um grande torneio do reio chamado chamado sagrado sete tá sendo realizado nesse duelo chamado Dora você poderá usar um deck que você coletou tá tudo bem você pode conseguir as regras do duelo especial e selecionar dificuldade tá deixa eu ver como é que funciona aqui né e deixa eu ver como é que funciona o conteúdo é o contexto de jogador com pouca dificuldade com pouca dificuldade tem que jogar com sete jogadores com esse jogador tá acho que eu entendi aquilo e eu não quero isso aqui agora não depois eu pego vamos ver vamos fazer o teste da e virar eu só achei alegre nossa oponente aceitou o desafio ó quem é vai ser a ember no início da primeira fase de ação ambos jogadores receberão duas cartas em todas as cartas de personagem nenhum jogador terá que rolar dados limitares na fase de rolar infelizmente as rolares serão substituídas por oito seus dados onde ó e a apresentação que tem vontade então eu vou botar de luz que é só na hora de serão só na a partida mistura não mistura da primeira o teste drive né vamos ver aí e tem vantagem essa equipe aí ó eu vou começar com esse carinha e é o teste drive a um e aí 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 o vez já começa a ultrar então a gente já vai comer soltando já o que é o topo Supremo é forte forte muito forte eu vou ter meu Supremo aqui cara vou voltar aqui também pode continuar mais bem não é só vou ter ultimates no começo né não não calmei se tiver que eu vou trocar com você ó eu vou dar cura não sei nem o tipo do que eu domiçoado pai né eu não tô tranquilo né dá para trocar aproveitar né vou botar ele que ele já vai usar já e ele vai ter que me bater primeiro e eu não vi quem bate o ué eu não tenho um dado e acabou a ver que não é noturno já agora sim tipo porra que choque agora eu quero mais dois não vende é forte E aí E aí E aí Deixa eu lutar. Ela vai lutar de volta. Será que a gente tá aqui? Luta não. Ih, ela deu comida também. Jogou pra bar. Então. Então, 3 no tronco, não. Tô com a Unmaint aqui, que vai dar 1, acho. Espero que tenha. Troca de personagem. Troca pra ele. Que as coisas vão ficar interessantes. Ficar interessantes. Esse aqui, acho que nem que ela me não passa. Que troca, nossa. Eu quero ver o duelo. Um outro duelo lá. Já vi que vai ser tenso. Nossa. É pra ele. Ninguém tem um ele. Não vale nem apenas ele. Eu escudo, né? Então. Aí, né? Por que eu não recebi carga agora? Deu agora mesmo. Também que tava. Tava. Tava muito na frente agora. Agora não tá mais. Foi de valor. Ah, meu pensamento. Esse escudo dela aí. Não vai me servir de nada. Por que eu não posso... Ah, eu preciso de 3. Dele, 2 no Nii. Ué, mas eu tenho que poder usar. Eu preciso de ser. Fico chacanha, né? Você me chamou? E a sua XP. Por que eu não tenho energia suficiente? Então eu não vou fazer usar isso aqui, né? Eu preciso de 2 da Nemo. 3 da Nemo. E só recebo isso. Então eu não saio de nada. Isso aqui também não saio de nada, né? Eu amo. Toma aí, Guilherme. Não, eu quero dar ele. Cura. Eu não preciso dar uns ataques na mulher, né? Ué, sim. Eu deixo de ela aí. Não dá nada. Eu fico mais atacando no próximo round. Tem que ser a gente, velho. Eu não vi que começou atacando, velho. Ah, fodeu agora. Ah, não. Mas... Ele vai dar uma... A gente mata ela. Não, Alex. Não. Tem esse potencial aí. De não matar. Só voltar mesmo. Vai sentir cantador. Não. Não sei. Eu vou te passar. Vai pro outro lado. Se tem nada sem rolê, ainda vai morrer. e a ouvir isso dá uma bagunçada na água né tá eu não tô fazendo nada não e essa mulher ultrana aqui eu quero ver essa aqui também agora que começa né nessa bagunça ela começou agora é gente né ainda ela começa ela vai começar a dar o dano morreu e não morreu e não consegui matar ela eu vou dar um tapa só só um tapa só um tapa não tem problema ele tomar um hit e morrer agora não eu sei que é um alguma coisa aqui é o teste drive né acho que é impossível perder isso aqui então ataque 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 eu não posso dizer é quase impossível é o seixo de seixo deixa eu ver qual coisa e como é que funcionou esse aqui é só o primeiro né e ainda falta os outros ali e ainda falta mais dois nós vamos terminar logo né e aí tem que fazer o duelo com um e um duplo ali eu não entendi como é que funciona aquele duelo não realmente eu tô achando é isso aí é isso aí que você vai competir o duelo é sério e nem tem diferença não mas e agora o duelo é sério é o outro o amistoso não valia não é o amistoso não vai deixar de ganhar sabia e aí que o duelo é sério é que você vai apertar e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?